A Escola Nacional de Administração Pública vai premiar as 10 melhores práticas de inovação na gestão pública federal. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. As inscrições para a 16ª edição do concurso já está aberta e vão até o dia 5 de agosto. Sobre o assunto, eu converso com a diretora de comunicação e pesquisa da ENAP, Elisabeth Ferraresi. Elisabeth, quem pode participar do concurso? Podem participar todas as instituições do Poder Executivo Federal. Autarquias, ministérios, empresas, agências. E o que são consideradas essas inovações? Inovação são, a gente entende bastante, de uma maneira bastante ampla. Então, são mudanças em práticas que você fazia, mas que agora você tem novas ideias, novos processos. Então, são mudanças em processos ou melhorias na forma de organizar e prestar serviço aos cidadãos. E qual será a premiação? Bom, são 10 prêmios, sendo os 6 primeiros viagens técnicas internacionais para troca de experiências, para países como França, Noruega, Alemanha, África e América do Sul. Quais serão os critérios de avaliação para essa premiação? Bom, basicamente, a gente vai averiguar a inovação em relação às formas tradicionais de fazer as coisas, os resultados positivos para o serviço público e para a sociedade, o uso eficiente de recursos, mecanismos de transparência, participação, entre outros. Aí tem um comitê técnico que faz essa visita, é um processo bastante minucioso a avaliação dessas iniciativas. Como podem ser feitas as inscrições? É bem fácil, tudo faz pelo site, a ficha de inscrição e o preenchimento do relato, tudo pelo site. Lá tem um manual de orientação para os candidatos e muitas notícias e informações, que ajudam as pessoas a escrever bem o relato. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de agosto.